Olá, irmãos! Vamos ensaiar agora o Salmo nº 8, na versão do Centro de Pastoral, para a festa da Santíssima Trindade. O Salmo nº 9, na versão do Centro de Pastoral, para a festa da Santíssima Trindade. O Salmo nº 9, na versão do Centro de Pastoral, para a festa da Santíssima Trindade. O Salmo nº 8, na versão do Centro de Pastoral, para a festa da Santíssima Trindade. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande, vosso nome por todo o universo. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande, vosso nome por todo o universo. Contemplando estes céus que plasmastes e filmastes com dedos de artista. O Salmo nº 9, na versão do Centro de Pastoral, para a festa da Santíssima Trindade. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande, vosso nome por todo o universo. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande, vosso nome por todo o universo. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande, vosso nome por todo o universo. Ó Senhor, meu Deus, como é grande, vosso nome por todo o universo. O que é isso?